Eu sei que deve estar com ele agora, só de imaginar meu peito chora, eu não... Fala galera, tô começando mais um vídeo aqui. Nesse vídeo estou trazendo pra vocês aquela partida maneirinha, solo versus squad daquele jeito que vocês gostam, que vocês acham maneiro. E é isso mesmo, falta uma partida se eu der boia, se eu for bem nela, se eu chegar até o final, para eu estar chegando aí no mestre 3 estrelas, que são 4 mil pontos conquistados na ranqueada. Então, é, é isso mesmo, o quezinho. Então vambora, vamos pra cima, vamos com tudo nessa partida aqui, tem caras aqui em cima em Brasília, né? Vamos dar o nosso melhor para que eu possa sair bem e conquistar o meu objetivo, porque se eu falecer no começo, é mais 3 partidas que eu vou ter que jogar, né? Então a vida é assim, injusta, né? Umas 3 ou 2, eu não sei, só sei que eu vou regredir bastante, então tem que ficar sempre esperto, não podemos dar mole, certo minha família? Então tem caras trocando lá, opa. Oh meu Deus, começou a travar essa placa. Galera, tá travando muito a placa, mano. Se algum dia eu trouxer um vídeo pelo celular aí, gravando pelo celular, é porque eu tô de saco cheio, mano. Vou comprar outro adaptador aqui, eu não sei nem se é isso, mas a placa tá travando toda hora, filho. Toda hora, toda hora. Então vamos lá, já vamos fazer aquele coletão 4, aqui maneiro. E vamos, né? Procurar um gelinho aqui, ver se tem um gelinho. O Stress, que é essa placa de Capture. De Capture é uma placa de Stress Hunter, né? É algo que eu tenho que ter muita paciência, certo? Não é algo maneiro, não é algo divertido, é algo que fica acontecendo toda hora. Enfim, cadê Los Meliantes? Mano, tem muito cara em cima e embaixo, vou ver se eu pego uma kill aqui embaixo, filho. Ah, esse aqui vai tomar muito peito, toma, toma. Mais um peitinho. Ai! Foi, foi, tomara que essa kill venha, né? Agora vamos aqui em cima resolver essas pendências que temos por aqui. Ó o amiguinho aqui. Pera, amiguinho. Oxi, esse aí tá doido, ó. Oxi, vai cair com ele. Opa, vai ativar a bolha que não pegou capa. Calma, só peito. Calma, calma aí. Aí, tomou uma capinha, né? Achei que eu ia jogar tão feio assim com esse badeiro. Mas eu consegui dar a volta pra cima e mostrar que eu sou. Ai! Calma, outro cheio aqui pra cima. Oxi, eu achei que o cara ia entrar na casa, parei de atirar. Ele ficou correndo, cheirando a parede. Tá com a bomba em cima e rush em baixo. Esse é o segredo. Tá com a bomba em cima e rush em baixo. Opa, tem um cara encostado ali que eu vi. E aí, parceirinho, toma aquela chuva de peitada e um capinha. Ó, o outro faleceu, hein? O outro que correu pra aberta ali faleceu. Porque esse aqui foi finalizado muito rápido. Então tem cara aqui em cima ainda lá do outro lado. Tem cara ainda que atirou nesse meliante ali, que era um grande objetivo meu no momento. Mas, infelizmente, não deu, né? Nem tudo é como a gente quer. Enfim, vamos pra cima. Não vou desistir. Nem desanima. Quero saber aí, galera, quem de vocês é pagodeiro, mano? Quem gosta de um pagodinho? Comenta aí, quero saber. E aí, amigão? Tomou um capinha, agora a gente vai pra cima de você. Você sabe, né? O outro tirou lá na janela. Sai daí, rapaz. Deixa eu ir pra cima desse aqui, por favor. Ah, você tá aqui, né? Então toma aquela chuva de peitada que eu sei que você já tá ameado. Finaliza, finaliza, finaliza. Valeu, é o sábio. Quero saber de vocês aí quem é pagodeiro mesmo. Tropinha, lembrando que o meu canal de lives... Tá? Na descrição do vídeo. Quando eu vou voltar a fazer live? Não sei. Normalmente quando chegar um adaptador novo. É que eu não tô a fim de me estressar. Ou seja, me estressa gravando vídeo. Imagina fazendo live. Toma aí dois capinhas pra ficar esperto. Não atira mais nos outros sem eu permitir. Caso os outros sou eu, tá? Enfim, seja finalizado aí com o tempo. Se alguém quiser pegar minha kill, que pegue. Que eu tô sem paciência já. Tô sem paciência já, tio! Oh! Deixa eu reparar meu capo aqui. Beleza. Olha aqui, tá um calor maneiro, vim. Minha Nossa Senhora. Eita, calor da peste. Oh, privete. Uma onda. Minha kill veio. Tacar uma bombinha aqui, ó. Todo mundo vai... Opa, eu suso muitos passos. Tô correndo a todos os tempos. Você é pobre? Opa! Calma aí. Quem aí assiste o mosquitão vai entender o que eu falei. Enfim. Vamos. Cadê vocês, caras? Tacam aqui. Taca outro aqui. Opa! Ali já tá tomando daninho maneiro, né? Será que eles vão sair lá de cima? Agora tá com a... Hum... Tá com aqui. Não foi. Não foi direito. Calma. Esse cara aqui... Eu vou ter paciência. O cara tá ali em cima. Enfim, mas tinha um embaixo. Não sei se tá embaixo. Opa! E aí, parceirão? Ai, tomou uma peitadinha. Olha o outro aqui. Ai, calma aí. Você tá muito ousado. Muito ousado. Calma. Sobe aqui. Cadê? Vai subir aqui? Vai? Vai? Vem? 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 Pulei. Não veio? Pulei. Calma. E aqui a gente segue. Opa, é, amigão. Tomou um capinha. Foi pro saco. Ah, vou lá. A gente finalizar. Falta pouco. Já foi. Agora corre de novo. Opa, os amigos estão por fora. Os amigos estão por fora. Dá uma segurada aqui atrás do sofá. Analisa os fatos. Puxa a fogueirinha que eu posso precisar na hora. E não tava na minha mão, né? Enfim. Acho que já dá pra eu... Né? Opa. Vi umas perninhas passando ali, sabe? Eita, tirei precipitado. Então, toma esse peitinho aqui só pra assustar. Faz o quê? Sobe de novo. Eita, já tá aqui, ó. Calmou. Corre pra trás do sofá. Agora, eu e vocês. Eu e vocês. Calmou. Galera, muito provável que pra vocês travou tudo, mano. Mas eu matei esses dois caras de um jeito tão lindo, velho. Eu deitei um na mini-use e taquei o gelo. Pum. O outro já veio, já deu um capão de mic 7 muito lindo. Mas a placa travou aqui pra mim. Então, provavelmente, pra vocês aí, tipo, só o bagulho só acontece do nada. É isso que tá me interessando. Mas vambora. Vamo atrás de gente. Vamo procurar aqui que eu ganho mais, né? Vou aqui em cima atrás desses caras que eles vão ver o deles, filho. Vem. Vem, meus tchuchuquinhos. Cadê vocês? Cadê vocês? Opa. Tô te vendo em cima da casa. Ai, ai, ai. Ai. Nossa, ficou um tirinho, mano. Pode ir de bocão que esse cara tá um tiro, filho. Opa. Me deu um capo ainda, hein? Me deu um... Ah, vai vir assim? Ah, se eu acertar um tiro, eu já pulo pra esquerda mesmo, né? Já o coletivo... Calma aí. Pera aí que tem outro cara aqui. Toma também dois capinhas. Aquela travada maneira. Eita, tudo travando. Oh, minha nossa senhora. Hey, maneiro. Legal demais essa... Oh, negócio pra mistério. Sabo? Ui, que maravilha. Enfim. Já estamos com nove kills. Tem mais 22 caras vivos. Então, eu posso fazer quantas kills? 50 e 12. Né? É um cálculo maneiro. Difícil de se fazer, né? Vocês talvez não entenderiam. Mas é isso. Eu posso matar 50 e 12 ainda. Oi, amiguinhos. Aqui foi mais uma vítima. Estamos mais perto do que 52. Quem sabe até... 70 e 15 kills. Se tudo der certo, a gente consegue, sim. Nós somos capazes, né? De fazer isso. E eu sou capaz de pegar esse carro e descer pra Brasília igual um longo, caralho. Quem? Tá maluco, meu irmão? Eu pego minha mãe rindo, caralho. Matar de caras. Opa. Opa, mano. Ah, avistei um caralhinho. O quezinho. Ah, um drop. Agora é um carro descer. Não sei. Eu avistei alguma coisa ali. Enfim. Vou subir aqui, né? Ah, o cara aqui. Opa, também. Ah, tomou seis caras. Opa. Ai, que amassado. É isso mesmo, pessoal. Peguei minha MP5 aqui. Tem bem na cara dele. Oi! No Brapelão. Se a vitória não... Consegues enxergar... Espera no Senhor e confia... Toma, dá um escapinho aí. Opa, tem outro lá. Já vou me agarrar aqui. Toma, toma, toma. Toma, toma. Eu vou me agarrar aqui. Ei, parceirinho. Acabou. Toma. Toma. Ei, travaceira de placa. Mas eu deitei esse cara, viu? Galera, vocês estão vendo, né? Eu só vou postar... Esse vídeo, mano. Porque eu vou pegar... Mestre 3, mano. Eu não queria deixar vocês... Sem essa saga aí, mano. Senão eu ia tacar o celular tudo na... Olha, mano. Pra ajudar. Senão eu ia tacar o celular tudo na parede. Só de estresse com essa... Travando aqui, mano. Mas vocês não podem perder a partida da saga. Pegando mestre... Uma estrela. Pegando mestre, duas estrelas. Pegando mestre, três estrelas. E aí, quem sabe? Um mestre, quatro estrelas. Depois um mestre, cinco estrelas. Depois um desafiante. Quem sabe? Não sei. Vai ser difícil. Porque agora eu vou voltar a treinar. Vai ser algo bem complicado. Mas a gente tenta... A safe está prestes a fechar. E eu estou com... Treze kills. Tem mais dez vivos. Então podemos, sim, amassar muito nessa partida. E a gente está aqui com uma fogueirinha. Toma, 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 toma. Enfim. É, amigão, toma. Mano, que ódio, mano. Tem um cara lá. A plaga estava daquele jeito maneiro. Mas tá, 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 tá. Vou começar a ignorar isso. Enfim. Vocês já entenderam, né? O que está acontecendo aqui. Nesse jogo, nesse celular, nesse meu momento. Enfim. Entrou um cara por aqui. Opa, ouço você pular o teto, amiguinho. Uso o fone, tá? E aí, parceirão. Como é que você está? Calma na cara. Calma. Ei. A menina não gruda aqui, tropinha. Ai, não faz gelo também. Calma. Ei. Ei. Calma. Tá. Já vi que não é uma boa botar gelo em cima da casa. Joga o gelinho na cara dele aqui. Beleza, beleza. Bota a cara aí pra você ver. Calma. Tomei do lado. Já ativa a bolha. Joga aquele gelinho pra garantir. Vai que não sei o que. Vai que o cara quebra tudo. Enfim. Eu vou sair daqui que é melhor. É melhor relar aqui dentro suave. Relar aqui dentro suave. Que é mais garantido do que eu fazer essa graceira toda. E acabar falecendo em cima do telhado, né? Não me parece uma boa, né? Parece que eu estaria muito errado se eu fizesse aquilo. Então... Né? Ok. Opa. É, já foi mais um. Cadê? Cadê você? Opa. Vai tomar, hein? Vai tomar. Hum, não pegou, mano. Oxa, o cara... Epa, você toma pra ficar aí mesmo de perto. Tá tranquilo? Opa, fica suave aí. Beleza? Vamos reparar aqui. Temos que tá fuzinho. Pois... Opa, salvaram alguém. Salvaram alguém. Quem viu? Já mataram alguém. Salvaram alguém. Já mataram alguém. E tem caras aqui perto. E aí? Não vai não. Ah, ó o ping, mano. Ó o ping, mano. Ó o ping. Já voltou. Ó o amigão aqui. E aí, amigão? Mano, tá todo lagado, mano. Ah! Que ódio. Ele vem aqui. Pum. Pula pra esquerda. Ele botou a cara e já tomou três. Pum. Aquele gelinho agachando. Ô, cara. Tá aqui pra cá. Tom, 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 tom. Ele não pegou nenhum tiro. Eu vou atrás. Não vou nem lutear, filho. Eu vou aqui, ó. Eu vou aqui, ó. Eu já vou arriscar. Nossa. Três caras. Amor o gelo. O cara botou bolha. Amor. Ei, vai ruxar. Ah, vai ser eu e você aqui, tá? Não. Ai, que eu tô no peito. Amor. Aquela fogueirinha. Faz outro aqui. Mano, os caras vão ruxar aqui. Eu vou voltar pra minha safe trapinha. Opa! Voltei. Né? Eu vou ficar aqui garantido. Porque lá o negócio não tá maneiro. Não tá bom. Olha o carinha ali. Olha o carinha ali, ó. Espera. Oxe. O que você tá fazendo aí, meu patrão? Hum. Mentirinho. Pareceu. Mano, aquele cara da pera. Eu tô sentindo, hein. Dá maldade nele. Já tá aqui o lá que ele vai querer roubar a minha kill, ó. É. Aquilo ali já foi pra assustar ele. Finaliza aqui. Espera. Só vou respirar. Só vou respirar. Deixa pra lá. Só respirar. Já pega aqui. Isso, isso, isso. Beleza. E aí? Vai atirar? Vai atirar. Hum. Hum. Calma. Ei. Fica tranquilo. Fica tranquilo aqui. Tamo tranquilo. Agora é hora de incomodar esses caras, né? Eu vou nem mirar. Vou só atacar, tropinha. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Pra ficar esperto. Só pra quebrar o gelo tudo. Ficar sem... É, eu gosto... É assim mesmo. Tem que apelar mesmo. Toma aqui também. Toma outra aí também. Fica aí, ó. Ferrado. Não tem o que fazer. É. Se ferrou legal, né? Toma aí, ó. Toma. Ah, aqui eu não morrer, né? Toma aí. Agora é um x1, né? Um x1. Nunca perdi. Toma um amigo aí pra ver se tem uma graça. Não vai salvar, não tem gelo, né? Opa, bota a cara aí. Ah. Não grudou. Calmou. Reparou aqui. Tamo suave. Ah, então você vai ficar aí atrás da pedrinha, né? Tranquilo. Opa. Calmou. Feliz gelinho aqui. Meu mobile. Pum. Foi, bagachou pra lá. Ele já caiu. Pum. Finalizou ali. Beleza, tamo aqui x1, tranquilão. Pum. Quem gostou, vai deixando o like, porque talvez eu mate esse cara. Mas... Opa. Fogou. Tô, cara. Caiu no gelo fake, tomou três capas, não teve jeito. Trocinha, essa nunca falha. Então, quem gostou do vídeo, deixa o like. Tá? Quem não é inscrito no meu canal, tá vendo o vídeo aí. Se você é inscrito, se inscreve. Me segue lá no Instagram. Arroba Natividade FF. Vai lá ficar por dentro da minha vida, saber mais sobre mim. Ver mais coisas além de Free Fire. Então, é isso. Me segue lá. Se inscreve aqui, se inscreve no meu outro canal que vai estar na descrição. Tamo aí, ó. Pegamos o Mestre 3 estrelas. E vamos aí rumo a Mestre 4 estrelas. Tamo junto, é nóis e fui!